Com a palavra, o novo deputado Coronel Davi. Senhor Presidente, com a devida permissão de Vossa Excelência, apenas para registrar aqui, até porque outros colegas deputados e deputadas já fizeram menção a essa moção de pesar, que eu assino aqui junto com o meu amigo deputado Neno Razuck, também endereçada essa moção de pesar pelo falecimento da dona Luísa Piroli, primeira-dama do município de Sete Quedas. Somente isso, senhor presidente.